E 40 operadoras de saúde deverão suspender a venda de planos por não terem cumprido os prazos determinados pela Agência Nacional de Saúde. Desde dezembro do ano passado, a ANS vem acompanhando os prazos máximos de atendimento para cada tipo de procedimento, como consultas, exames ou cirurgias. Amigos, a providência ao estilo puxão de orelha é mais do que necessária. Dos 1.062 planos de saúde, 162 pelo menos receberam uma queixa em relação à situação de mau atendimento aos usuários. E a coisa fica num grau de complicação que é preciso que a gente alerte você do que é o seu direito. Por exemplo, nas questões ambulatoriais, os atendimentos, você tem direito a ser atendido em até 7 dias, nessas questões mais leves, pediatria, a questão da ginecologia e tudo mais. Bom, você também tem o direito a que seus exames laboratoriais tenham resultado em até 3 dias. E para o caso das internações eletivas, 21 dias. Se o plano porventura não atender nesses prazos, você pode recorrer ao PROCON, mas deve recorrer também à Agência Nacional, a ANS, para que ela adote providências que podem levar, além dessa situação do puxão de orelha que nós estamos mencionando, ao afastamento dos dirigentes e, inclusive, pesadas multas que vão se dirigir ao fundo de direitos difusos com propósito educativo a essas pessoas. Olha, os dirigentes de planos precisam que a gente faça isso, para desencorajá-los dessas coisas abusivas que eles fazem e para que eles entendam que, no mínimo, nos devem respeito.